Velocidade fora das estradas. Desafiante e emocionante. A 22ª edição do Rali dos Sertões começa neste domingo, dia 24. O percurso vai de Goiânia até Minas Gerais. Pela quinta vez representando a região, o piloto Santista Marcelo Damini fala das expectativas para as etapas deste ano. Olha, todos os dias são... cada dia é um desafio diferente. Porque são tipos de terrenos diferentes, percurso, dias de muita poeira, dias de muita água, rio, lamas. Então, a dificuldade diária é a superação de conseguir chegar. Depois que nós chegamos, tem outra coisa que as cidades no sertão não têm muita infraestrutura. Então, a gente não consegue falar com a família, se tem água para banho, assim, tem lugares que são bem complicados de a gente ficar hospedado, acomodado. Às vezes pode ser em barraca, na equipe de apoio. Então, correndo, a expectativa é de chegar, superar os obstáculos. E quando chega, é tentar descansar, porque o dia seguinte vai ser tudo de novo. Como é que você faz para ser um piloto, afinal de contas? Olha, você tem que ser apaixonado. Porque a gente fica o dia inteiro comendo poeira, porque não tem ar-condicionado, não tem vedação. Dentro do carro chega a quase 50 graus. Então, você tem que gostar muito, porque a gente sofre. É uma coisa, assim, que te dá um prazer, mas é bem sofrido. É um desgaste físico muito grande. E para você pilotar, vai ter que aprender que a troca de marcha é diferente. O carro escorrega para todos os lados, fazendo curva, freando, arrancando. No rali, nós saltamos muito. Então, as quatro rodas saem extremamente do chão e a aterrissagem. Vai ter que começar a pilotar para poder, pegando cada vez melhor o jeito, para ter o melhor resultado. A diferença de um carro urbano para um de corrida são grandes. A grande e fundamental diferença é a segurança. No carro de corrida para rali, nós temos uma gaiola interna, temos a suspensão toda reforçada, rodas especiais, pneus também são reforçados. O motor, ele tem outra potência maior e é retirado do carro, nada que seja necessário. Então, as portas são de fibra de vidro, lateral, tudo para aliviar o peso, para ficar com peso potência. O motor, ele tem uma gaiola interna, rodas especiais, pneus também são reforçados.